O Sistema Integrado de Seleção Unificada seleciona os candidatos para as universidades que aderiram ao Enem em todo o país. Para o segundo semestre, a Universidade Federal do Piauí vai começar as inscrições. Na próxima segunda-feira, dia 18 de junho, o sistema vai ficar aberto 24 horas até o dia 22 de junho, data prevista, para o fim das inscrições. Para disputar uma das vagas do Sistema Integrado de Seleção Unificada para a Universidade Federal do Piauí em 2012, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição e a senha do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. A Universidade Federal do Piauí oferece 411 vagas em 11 cursos na modalidade presencial em Parnaíba, Floriano, Picos e Bom Jesus. O processo é semelhante ao que já vem ocorrendo nos anos anteriores. São as inscrições, é tudo pela internet. E é importante saber que esse calendário é definido pelo MEC, então a gente não tem nenhum gerenciamento sobre ele. As notas de corte vão ser divulgadas nos dias 19, 20, 21 e 22 de junho, a partir das 2 horas da madrugada. No dia 25, deve ser divulgado o resultado da primeira chamada. A vantagem do SISU é porque o candidato já fica sabendo qual é o ponto de corte. Então, diariamente, 2 horas da manhã é feito um processamento das inscrições, e as pessoas ficam sabendo se aquela nota que ele obteve no SISU é suficiente para ele ingressar no curso que ele deseja.